Saiba agora o que observar no céu esta semana a olho nu. No início da noite, o planeta Marte surge na direção oeste, na constelação de Sagitário, e fica visível até às 11 da noite. De madrugada, aparece Júpiter a leste, a partir da meia-noite e meia, na constelação de Leão, e pode ser observado até o amanhecer. No programa passado, falamos sobre Isaac Newton, um dos mais importantes cientistas de todos os tempos. Hoje, vamos conhecer melhor uma das pessoas que mais ajudaram Newton a divulgar suas teorias, o astrônomo Edmund Halley, mais conhecido pelo cometa que leva seu nome. Halley nasceu em uma rica família inglesa, e desde criança já mostrava talento para matemática e astronomia. Ainda adolescente, conseguiu a vaga de assistente do primeiro astrônomo real britânico, John Flamstead. O cargo de astrônomo real foi instituído em 1675 pelo rei Carlos II, e estava diretamente ligado à elaboração de tabelas de posição de estrelas para cálculo de longitudes, essenciais para a navegação marítima. Trabalhando junto com o Flamstead, Halley ajudou a preparar o maior catálogo de estrelas da época, com mais de 2.500 objetos. Em 1676, Halley viajou para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, com a missão de completar o catálogo com as estrelas visíveis somente no hemisfério sul. Ao voltar da viagem, passou a se preocupar mais em comprovar as leis do movimento planetário propostas por Johannes Kepler. Em 1684, se encontrou com Isaac Newton em Cambridge, e descobriu que ele já tinha resolvido o problema com sua lei da gravitação universal. Impressionado com o trabalho do colega, Halley estimulou Newton a publicar seus resultados, e financiou a publicação da obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Com as equações propostas por Newton, Halley fez sua mais famosa previsão. Após analisar relatos históricos dos avistamentos de cometas em 1456, 1531, 1607 e 1682, Halley propôs que todos esses cometas eram, na verdade, um único objeto, que completava uma volta em torno do Sol a cada 75 anos e meio. Halley não viveu o suficiente para ver sua previsão concretizada em 1758. Morreu 16 anos antes, aos 85 anos de idade, mas seu nome permanece na história como um dos maiores astrônomos de todos os tempos. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Legenda Adriana Zanotto